Meu amigo, eu tava pensando, e você sabe quando eu começo a pensar, a boa coisa não vem por aí, porque hoje eu vou armar uma trollagem, mano. O negócio é o seguinte, esse aqui é o menu novo, né, que você pode ter pelo jogo do Blox Feeds, onde você pode estar comprando algumas skins, tá certo? E todo mundo sabe que dentro do Roblox, mano, tá hoje o maior enigma de todos os tempos, onde tá todo mundo tentando descobrir como despertar as raças. E eu pensei, será que a gente consegue bolar uma skin onde a gente consegue despertar fake pra tentar enganar os meus amigos? É o que a gente vai descobrir hoje, então vem comigo que hoje tem, mano, coisa boa. E olha só, se eu vir aqui na loja e pesquisar Tail, vai aparecer várias coisas, porque o negócio é o seguinte, quando você desperta a raça, você ganha algumas características. Por exemplo, o Skypeano, você ganha algumas asas a mais, se eu não me engano. Vamos ver se a gente consegue encontrar essas asas aqui a mais. Por exemplo, o Sharkman, ele ganha uma barbatana de tubarão. O Mink, ele ganha uma cauda. O Cyborg, e aí o Cyborg eu já não sei. Mas cada um ganha uma coisinha a mais, tá ligado? Eu acho que o das asas vão ser o mais difícil, porque elas são asas que elas vêm aqui mais na parte de baixo das costas. E a maioria das asas que a gente tem aqui, vocês podem ver que elas são asas que elas vão, tipo, lá em cima. Então, meio que pra poder fazer isso, eu teria que pegar uma asa mais baixa. E eu acredito que essas asas aqui não iriam funcionar. Tem que ser, tipo, uma asa pequenininha. Mas se essa fosse um pouco mais pra baixo... Só que eu, atualmente, estou com a raça Sharkman. E eu tava pensando, essa nadadeira, ela combina muito. Por exemplo, essa rabo branco aqui também combina bastante com o Mink. Só que o Mink ainda fica caldinho aqui. O do Sharkman não tem nada. Então, eu acho que eu vou comprar isso aqui e vou equipar. Então, ó, já vou até clicar e vamos equipar. E eu quero ver como é que vai ficar dentro do Bloxfoot. Será que vai ficar bom? É o que a gente vai descobrir. Meu amigo, isso ficou melhor do que eu imaginava. Não, deixa eu tirar essa katana. Olha isso daqui, mano. Tá igualzinho. Eu mesmo acreditaria se alguém chegasse e falasse pra mim que despertou a raça. Só que tem um pequeno problema. Algumas coisas não estão 100% certas. Se eu não me engano, essa cauda, ela tem uma movimentaçãozinha. E, além de tudo, vai dar pra perceber porque a todo momento eu vou estar com ela. Então, eu vou ter que arrumar uma boa desculpa aí pra poder enganar o Nicolas. Eu acho que ele vai acreditar muito, mano. Eu, de fato... Eu, se isso acontecesse comigo, eu acreditaria. Eu ainda queria conseguir alguma coisa que, tipo, meio que surpreendesse ele, tá ligado? Algo que deixasse ele mais encucado. Mas, no momento, não tem nada. Nem é o mesmo Magan. Nada do tipo que a gente poderia usar pra aproveitar o efeito. A única coisa que eu tenho é o corpo d'água que fica, né, em volta aqui. Mas eu acho que se eu usar isso, ele acreditaria. Bom, eu vou convencer ele a entrar aqui no jogo agora, fingindo que eu consegui despertar a raça. E vamos ver qual vai ser a reação dele. Nicolas, você tá muito ocupado? Eu não. Eu tava tentando gerar fruto, mas gerei faz pouco tempo, então falta meia horinha ainda. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, onde? Aí, onde você tá? É, eu quero te mostrar um negócio, mano. Mostrar um negócio? Um negócio que eu acabei... Vai me dar Game Pass! Não, não. Ó, ó, só não pode surtar, tá? Surtar? É, posso aparecer aí? Caraca, mas é tão bom assim, pode. Eu posso aparecer? Não, não, não. Olha eu aqui, olha eu aqui. Aqui? Onde? Oi? Nossa, tu tá com o rabinho. Não, não, não. Esse daí é o novo Sharkman, eu vou trocar. Não, você tava com as três barbatanas, não era esse rabo. O quê? É a três barbatana. O quê? Você só tem a barbatana do lado, você não tem o rabo aqui, ó. Esse rabinho aqui, não. Lógico que tem. Caraca, que bonitão, hein, Lógico? É de efeito. Você sabe o que que significa isso aqui? Eu não. Como não sabe o que significa isso aqui? Ó, vou até girar uma fruta pra você, ó. Toma. Eu, ó. Uh, eu tava precisando dela, valeu, meu querido. Não, só tá não. Então guarda, quero ver guardar. Eu falaria que é a raça V4, mas, como pode dizer, né, ninguém pegou. E, ó, pra você ter noção, eu spawnei o Katakura, spawnei o Hippie Indra e tentei puxar a alavanca e não consegui. Ih, mas, rapaz, tem um monte de teoria aí, mas eu descobri a teoria certa. Você tá atrasado. Lógico, você tá atrasado. Mano, já divulgaram já, eu acabei de pegar a raça V4 aqui, ó. Divulgaram? É, mano, aqui, ó. Nem chama pra fazer junto. Fiquei bonitão, né? Eu aqui me churruco. Fiquei bonitão, né? Muda muito? Mano, não sei, velho, tá meio bugado. É até cortadinho embaixo, ó. É, mano, é bem bonito, não é? É, mas... Mas eu não sei, eu acho que... Tá cretando não, tá cretando não. Por que não? Olha aqui o rabo. João, eu tentei de tudo. Aí você chega do nada assim pra mim e fala que você conseguiu. Ué? E eu tô mentindo, olha aqui o rabo da skin. Oxi. É, isso aí não tem como discutir, mas... Não sei. Nicolas, eu peguei a raça V4, tá aí, mano? É que parece, mas... Tem alguém me impedindo pra não acreditar, sabe? Mas por que... Nicolas, o que que acontece quando você desperta? Ah... Muda o visual e muda o que você recebe de habilidade. Então, olha aqui como é que eu tô... Mano, eu acho que você tá com inveja. Eu não, quando vez aí é um item que lançou aí, você, tipo, só fica mais rapidinho. Lógico que não, lógico que não. É sim. Nicolas, ó aqui no meu pescoço o item do Katakuri. É, aí você... É... Eu tô falando pra tu, meu filho, despertei, mano. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, eu não tenho nem como fazer pra provar. Ó, coisa boa. Ó, 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 ó. Chora. Pior que depois da atualização, nunca mais peguei a Sharkman. Não sei nem como é que funciona, funfa. Não, então... Não, mas... Não pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não. Então, da onde que eu tirei esse rabo? Ah... É... Não tem... Não tem, não sei, você... É você, você aí. Primeiro brasileiro a despertar a raça V4. E eu tô mostrando aqui, eu falei, rapaziada, que ele não ia acreditar. Primeiro brasileiro. Agora, agora, eu não vou te contar onde eu descobri isso aqui, porque você tá sendo invejoso. Eu não tô sendo invejoso. É, você só chega pra mim assim, não conta nada e pra... É? É. Você não chegou pra mim e fala, é, Nico, eu vou despertar, vou despertar, vou despertar. Por quê? Aí você chega assim do nada, eu aqui no meu joguinho, que tentando gerar minha fruta, você chega com a V4. Porque eu fiquei desesperado e coisa e negócio. E o efeito dela tá acabando. Caraca, mas ela é bonitona. Olha. O efeito dela acabou. Como assim, o efeito dela acabou? O efeito dela acabou. Efeito? É. Cadê tu? É, porque isso aqui é temporário, você não ficou sabendo que é ativado o negócio? Oxi, desapareceu? Sim, é porque é temporário. Calma aí, calma aí, calma aí, fica paradinho. Será que fica como uma barbatana, não? Pequeninha? Não. Não, não. A raça V4 se ativa, eu tenho que esperar dar o tempo pra poder ativar de novo. Nicolas, eu tô falando pra você, eu sou o cara do outro planeta, véi. É como se fosse, tipo, o negócio da Dragon. É, tipo isso. Tem que esperar a barrinha aí e depois ir lá pra Transformations. Aham, daqui a pouco volto de novo. Ué. Eu sabia dessas coisas, não. Como não? É que eu não vi nada, pra ser sincero. Tipo, eu não sei o que muda de habilidade, o que faz, o que não faz, as raças. Eu fico muito mais icoso, muito mais tranquilo. Eu solto até umas bolinhas, quer ver? Bolinha? Aham, não, 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 não tá bom. Ah, olha essa história pra voar e dormir. Uai, você acha que eu tô mentindo? Olha lá, eu te vejo de novo. Agora é certeza. Eu te vejo de novo aqui, ó. Cadê tu? Cara. É que... Tá tudo dizendo que sim, mas eu tô querendo dizer que não. Mas eu acho que... Uai, você precisa até engasar. Eu acho que não. Você quer que eu te ensino como é que faz? Mas demorou muito? Mais ou menos. Mano, é mais simples do que a gente pensa. Você quer ver uma coisa? Mais simples do que a gente pensa? É, é, é. Mano, é sério, quer ver? Vem cá, tu. Me segue, me segue, me segue. Tô seguindo. É... Vem pra cá, me segue. Tô aqui. Não, eu vou te ensinar. Ó, a gente tem que ir lá pra... 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 Árvore, vamos lá. Pra árvore? É, é lá onde desperta. Vem cá. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo, tô seguindo. Tô seguindo. Vem aqui. Beleza, sobe aqui. Subi. Agora... Agora... Agora, pra você acreditar em mim, eu preciso que você faça uma coisa. Ahn... Fala que eu sou... Fala que eu sou a pessoa mais linda do mundo. Não. Você é a pessoa mais legal do mundo. Você é a pessoa mais legal. Então não vou te ensinar. Eu vou embora. Minha mãe falou que eu sou o mais bonito do mundo. Então não tem que... Se você não falar que eu sou o mais lindo do mundo, eu não vou te ensinar. Você é o primeiro junto comigo mais lindo do mundo. Não, então tá indo embora. Vai ficar sem ração. Não, não. Minha mãe disse que eu sou o mais bonito, João. Você fala que eu sou o mais lindo do mundo ou não tem conversa. Por que não pode ser a gente? Não, tem que ser só eu. Vai. Ah, você é o mais bonito do mundo. Obrigado. O negócio é o seguinte, Nicolas. Ó, é bem importante o que eu vou falar. Você tem... Qual é a fruta mais cara que você tem aí? Fruta mais cara? É. Ah... Eu só tenho uma... É a Domínios. Vou ter que gastar ela? Pega ela. Ah, não. No inventário. Ah, vou ter que gastar minhas frutas. Eu só tenho ela. Agora, agora, agora você fala assim. Pena de hippie indra, pena de urubu. E puxa a alavanca. Mas sim a fruta tá na mão, vai. Ué. Ai, calma aí. Quase comi. Isso. Pena... É como? Fala de novo. É pena de hippie indra e pena de urubu. E aí puxa. Pena de hippie indra e pena de urubu. Não foi acondicionada. Pena de hippie indra e pena de urubu. Pena de hippie indra e pena de urubu. Você não tem força para movê-lo. Ai, não aguento mais, Indiculus. É mentira. Mentira? Eu não despertei porcaria de urubu, não. Ih, ué. E o que é isso aí nas costas? Isso aqui é uma skin que eu comprei. É uma skin de... Ah, skin skin? É um negócio do meu avatar, ué. E nessa minha capinha aqui? É, só que é um rabo. Ah, ju... Tombe. Ah, me fez de trouxa. Ai, eu deveria ter pensado em algo melhor para tirar sarro da sua cara, sei lá, mano. Deveria mandar você fazer uma quest mó doida. Me dar uma fruta, sei lá. Não, mano. Não, mas ainda bem que você pediu isso. Eu vou entrar aqui só para... Ó, eu estou aqui dentro. Agora eu vou despertar ela. Ha, ha, ha. Você não consegue entrar. Você é fraco. Eita, deu um passinho a mais. Me falta poder. Por que você não mandou eu entrar aí desde o começo? Fiquei triste. Eita, é mesmo, né? Nossa, eu sou muito burro. Ah, não imaginei isso. Não pensei que você ia me enganar. Ó, que lugar magnífico. Confio em você. Ai, ai, gente. Trollamos o Nicolas. Falei que ia dar certo. Mano, eu... Eu até eu cairia nisso aqui, Nicolas. Até se você fizesse aqui comigo, eu cairia, mano. Certeza. Até a próxima vez que eu vou ser com você mesmo. Patinho, patinho.